Atenção mamães, você sabia que a fisioterapia pode ser uma grande aliada na preparação para o parto? É sobre isso que eu falo agora com a fisioterapeuta Sabrina Baracho. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, primeiro, como que a fisioterapia pode ajudar no pré, no parto e no pós-parto? Bom, a gente tem um trabalho, num primeiro momento, global do corpo. Toda mulher que engravida, ela precisa cuidar do físico dela, fazer uma atividade física desde que liberada pelo médico, porque isso vai trazer vários benefícios, em termos de condicionamento cardiovascular, diminuição de inchaço do edema, melhora da parte respiratória, isso tudo vai repercutir positivamente no parto. E tudo isso são características da gestação. Exatamente. Na realidade, ela deve fazer atividade física até antes da gestação, porque esse cuidado com o corpo deve ser para a vida. A gente sabe que uma mulher que está fisicamente ativa e que realiza exercícios aeróbicos junto com o de fortalecimento, pelo menos três vezes por semana, durante 30 minutos, para você ter uma ideia, ela tem diminuição da duração do trabalho de parto e um risco até menor de ter cesariana. E a gente tem também um trabalho que não é só global, ele é específico para o assoalho pélvico. O que seria esse assoalho pélvico? Aqui a gente tem a bacia, a pélvica, que articula o tronco com os membros inferiores. Aqui embaixo a gente tem uma musculatura que sustenta esses órgãos internos, que seria a bexiga, o útero, o reto. E esses músculos, imagina o quanto eles sofrem com o passar da gravidez, com o avançar, porque aí o útero vai crescendo, vai aqui alcançando o diafragma e ao mesmo tempo vai sobrecarregando essa musculatura. Então por isso muitas mulheres começam a ter, por exemplo, perda de urina sem querer. É muito comum, cerca de 60%. É, incontinência urinária. São mulheres que tossem, espirram e perdem xixi. E às vezes essas mulheres não se preocupam tanto com isso na gravidez, porque em geral o sintoma é leve. Então elas ignoram, às vezes falam até com o médico, o médico fala, ah, é uma alteração fisiológica. No entanto, essa disfunção, que é a incontinência, ela é fator de risco para uma incontinência futura quando ela acontece na gravidez. Então a mulher deve ter os cuidados com o assoalho pélvico desde o pré-natal. Aliás, quando ela inicia atividade sexual, já é importante cuidar dessa musculatura. Mas só uma coisa que eu não entendi. A incontinência urinária, quando ela começa na gestação, pode ser que ela vire crônica, que ela fique... Em geral, ela vai tender a se resolver no primeiro ano de pós-parto, independente da via, ser normal ou cesárea. Mas ela é um fator de risco para a incontinência futura. O que que acontece? A incontinência, ela é multifatorial. Ela nunca é por uma causa só, raramente. Então assim, às vezes a mulher não tem nada porque está jovem, né, idade reprodutiva. Aí ela tem uma gravidez, às vezes tem um parto que foi até cesariana. Aí ela é constipada, ela tem intestino preso, que é outro fator de risco, porque a pessoa fica fazendo esforço excessivo sobre o assoalho pélvico. Aí ela tem tosse crônica, por exemplo, sinusites frequentes, algum problema respiratório e tosse demais. Aí é outra sobrecarga. Ou ela faz um crossfit, um treino funcional de uma maneira inadequada, muito impacto sobre o assoalho pélvico. E aí com o tempo ela vai acumulando fatores de risco. Às vezes na pós-menopausa, com a diminuição do estrogênio, isso favorece incontinência. E o fato dela ter tido na gravidez é também um dos fatores de risco, assim como esses outros que eu falei. Daí a importância desse cuidado. Entendi. A gente estava conversando antes, né, eu brinquei com ela e falei que eu ia tirar dúvidas aqui. Toda mulher, ela tem uma sequência de partos iguais ou não? Por exemplo, uma mulher que tem dois filhos, os dois partos serão iguais? Ela vai passar pelas mesmas situações em cada um dos partos ou não? Certamente não. Nenhum parto é igual ao outro, assim como nenhuma gravidez é igual. Em relação ao parto, quanto mais partos a mulher tem, mais facilidade ela tem durante o parto. Porque uma vez que o bebê já passou pela pelve, é mais fácil desse bebê passar novamente. Porque os tecidos, eles já sofreram ali algum alongamento, algum grau de alongamento naquele primeiro parto. A mulher já vivenciou a dor uma vez, então ela já, o desconhecido já não existe mais. Então ela se sente mais segura, né, mais preparada para um segundo parto, para um terceiro, para um quarto. É como se fosse uma memória. É, como se fosse uma memória. Ela já sabe lidar com aquilo de uma maneira diferente, né. Aquilo não é aquela coisa tão abstrata mais. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.